Salve aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Felipe trazendo mais um vídeozão pra vocês Dessa vez aqui no vídeo de hoje família, a gente tá no FIFA Mobile Mano, vocês já tão vendo essa tela aqui, tá ligado? A mesma tela que eu praticamente vocês tão vendo E mano, a gente vai pegar o nosso primeiro jogador top, tá ligado? Top, bom, entre aspas, tá ligado rapaziada? Que é o do dia 2, o Cap de Vilha, mano, o Cap de Vilha Se vocês curtirem FIFA Mobile aqui no canal, beleza? Comenta aí, tá? Eu vou iniciar nessa tela, eu não vou nem trocar de tela rapaziada Porque o OBS não tá conseguindo gravar o FIFA, tá ligado? Então tá bugando, a tela tá ficando tudo preto Mas bora, bora receber logo aqui o Cap de Vilha Cap de Vilha vem pra conta, Cap de Vilha Vem pra conta, Cap de Vilha Vem jogar no meu time Vem jogar no meu time Mano, imitando Imitando o Rafão aqui, rapaziada Vem jogar no meu time, tá? Vem, Cap de Vilha Vamos ver as estatísticas dele Ele tem 82 de ritmo, muito bom 75 de finalização 78 de passe 76 de condução, defesa E físico tem 76 e 81 de defesa, mano A gente pode ver todas as qualidades dele aqui Mas, cara, isso aqui não vem ao caso não, tá ligado? Mas é isso aí, jogador vale 134 mil Cap de Vilha E no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui, mano Vários pequenininhos openings aqui, rapaziada Porque tem muito evento de gratuito aqui Tem, dando uma carta aqui, gratuita, ó E aí que a gente vai pegar agora, então já deixa o likezão aí Se inscreve no canal Assiste esse vídeo até o final pra você não perder aqui os pack opening E beleza? Só bora, mano Tem essa cartinha aqui grátis Deixa eu tá arrastando aqui pra baixo, ó Tem essa cartinha aqui grátis E ainda tem mais pack opening pra abrir aqui De 1250 joias aqui, beleza? Mas bora pegar essa carta grátis aqui Que eu tô doido pra qual vai ser o jogador que vai vir Ó, a gente pode pegar um Haaland Um cocô eu já tenho A gente pode pegar Haaland É... Diota Grealish Son Vini Júnior Malvadeza Bellingham Van Dijk Cheza E Fernandes Mano, só bora, véi Tomara que venha um Haaland É... Son é bastante jogador Ou um Vini Júnior, mano Haaland Ou Vini Júnior É um dos que eu quero Então só bora E tosse Haaland 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 Veio o Haaland Caraca Eu falei do homem, velho Haaland Ou Vini Júnior E veio Haaland Meu amigo Deu boa demais, mano Haalandzão Pra conta Daqui a pouco a gente vai colocar A gente pode conseguir mais alguns pontos Aqui, tá ligado? Não é aqui Mas é jogando Ou faz história lá do jogo Opa, tem mais um grátis aqui, hein? Será que vem, mano? Será que vem, mano? Pode vir muito jogador bom, cara Será que vai vir? Mano, vou torcer Aaaaaah Poxa, mano Veio um bunda, rapaziada Carai, mano Veio um horrível, cara Ih, brilha Vamos ver se tem mais pacote grátis aqui Pra gente tá fazendo uns pack open Tem mais pacote lá pra gente abrir Fazendo missões Beleza Deixa eu ver quanto é que vai dar pra comprar 3 mil Vai dar pra comprar 2 só, mano Aonde é que a gente consegue pegar mais jogadores Até pra você estar Pegando a visão aí também De onde pega Beleza Concluímos aqui a missão Pegamos 50 joias Aqui concluí a missão também Beleza Isso aqui é muito bom Concluir missão E aqui, mano Jogada rápida, tá ligado? Aqui a gente consegue muito jogador Muitos jogadores Deixa eu mostrar pra vocês E aqui no intermediário Aqui é o segredo, tá? Por quê? Se a gente joga uma partida A gente consegue Um jogador Geral 80 Garantido E um jogador Geral 70 Garantido Falei errado Garantido Ou seja 1,80 E 4,70 Cara Eu quero jogar Mano, vamos jogar uma partida dessa aqui Vamos jogar uma partida dessa aqui Porque, meu amigo Já posso pegar? Terre Mano, que tipo Oxe, eu não entendi, rapaziada Porque eu não tinha nem jogado, mano Fernandes Ben Sieger Dowie Mano, mas veio 81, velho Carai, vale 110 mil, mano Nós queremos Não, eu não quero de opinião, não Parada chata Ah, era pra escolher um? Era pra escolher um? Ah, eu não sabia, mano Era pra escolher um só, mano Ah, eu não sabia, rapaziada Então vocês escolhem direito lá, mano Beleza Não, tá de boa, mano Tá de boa Pelo menos pegamos um jogador 81 aí Deixa eu tentar lembrar Onde é que tinha mais jogadores Pra gente estar fazendo missões aqui E jogar Ah, tem essas missões aqui Eu tenho que pegar nível 10 Pra abrir o pacote do Vini Júnior Tem pontapé inicial aqui Isso aqui é pra você jogar lá o... Não, nada a ver, irmão Ah, não Isso aqui a gente joga partida, ó Ah Isso aqui a gente joga partida Eu tinha deixado só um aqui Mas eu tô vendo que resetou, mano Porque... Eu tô gravando... Eu tinha jogado mais cedo Só que agora acho que resetou Porque já é 12 horas da noite Então já bora concluir essa missão aqui, rapaziada Pra gente estar pegando um jogadorzinho ali Beleza E quem curtir esse estilo de videozão mais longo Mais... Tá ligado? Mais dinâmico Conseguindo aqui as paradas Já comenta aí, mano Cara, eu troquei de emulador Eu tô agora no BlueStack 5 Eu não sei como é que tá pra vocês a qualidade Mas tomara que esteja boa Nossa, já tá lagando Oxe, cadê o meu controle? Meu WSD não tá aparecendo não, mano Aí eu desativei os controles do jogo Você é burro mesmo, idiota! Controles na tela Caralho, muito burro, mano Caralho, a torcida tá gritando no meu pé do ouvido Olha o gol! O Cocô fez o gol! Por todos os ângulos pra você! Mano, que golaço de um Cocô, viu? Golaço de um Cocô, mano Lá vai Signo Camara Meriano Mano, os caras tá num toque de bola bom aqui, viu? Boa, Meriano Gostei de ver dessa roubada de bola aqui, hein? Bora, parte pra cima Um Cocô Basicamente o melhor jogador do meu time Aquela enfiada de bola Pra Bruno Bruno Já corta Pancada no gol! Ah, mano, aí não, hein? Aí não, aí vou dar aquele chute lá que chuta muito forte, velho É muito forte Vou dar o... Tipo, meio que o... O teammate do... Do Fifa Street, tá ligado? É meio que aquele super do Street... Do Fifa Street Quem tá ligado, tá ligado Nossa, tentei jogar um passe por dentro Mas não deu certo Tentei uma infiltração ali Dá aquela marcada Boa, Álvares É isso aí, mano Um Cocô Aí não, um Cocô Camara Câmara de ar Câmara de ar Já vai tocando pra Ings Um Cocô Cortou E aquele chute Aí daqui não, né? Nossa, daqui ia, viu? Essa eu senti Daqui Esse chute é mais de longe, rapaziada Ele sobe muito, tá ligado? E aí tem que soltar mais de longe, mano Por isso que eu tô tentando fazer um golaço daqui Ei, impedido Oxe, seu juiz Mano, não tava impedido aquilo ali? Ei, o juiz tá passando a mão aí, tá? Boa Trocou pra Ings Ai, tá vendo o que eu falei? Ele sobe bastante, ainda mais Acho que tipo esse jogador aí é 60 e pouco Meu amigo, o cara jogou a bola na China agora Salve aí, rapaziada Mano, eu vou cortar essa parte aqui Porque meu emulador acabou bugando E ficou a tela preta, tá ligado? Vocês viram aí há uns segundos atrás Que a tela ficou preta Então ele continuou preta a gameplay toda Então eu perdi toda a gameplay, mano Infelizmente Eu vou ter que deixar só a última parte Beleza? Que a tela voltou na última parte Vocês vão acompanhar o final do jogo E vocês vão ver logo em seguida o pack in open, beleza? Alau, pega! Que? Mano, eu já tava comemorando, velho Na moral, velho Que azar de um caramba Mais um minuto Não, isso aqui não vai pra prorrogação não, mano Isso aqui não vai pros pênaltis de novo não, mano Isso aqui não vai pros pênaltis de novo não, mano Senão, cara Nossa Nos próximos, rapaziada Eu já vou cortar o vídeo Já vou voltar coletando lá o pacote Não é possível, mano Não, não vai pros pênaltis aqui não, mano Não vai pros pênaltis de novo não, não vai pros pênaltis de novo não, não vai pros pênaltis Agora que a gente vai jogar um Division Rivals ainda hoje, rapaziada Com o time novo atualizado Vai jogar um Division Rivals Division Rivals de cria Meu jogo tá 40 FPS Boa, pega ele Pega ele Não deixa Isso Camara Toque passa, Jensen Toque passa Ganhamos, é isso Vamos 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 time Boa Jogaram muito E é isso, rapaziada Agora eu vou pausar o vídeo E volto quando eu terminar aqui, beleza Aguarde Beleza, rapaziada Já voltamos aqui na telinha do Blue Stacks Beleza Já estamos aqui no meu FIFA Mobile E, mano Já terminei as missõezinhas que eu falei pra vocês, beleza Que ia terminar Se eu não falei, eu pulei essa parte Mas chegamos aqui agora na parte que a gente coleta os jogadores, beleza E, mano, só bora Eu vou coletar aqui, mano Pode vir aqui Gaixas e Dani Um bocado de jogador lindário E, cara Boa sorte pra gente, mano E só bora Eu tô dando Eu dei sorte hoje Dei sorte hoje Bora ver É Sem moedas não dá pra reclamar Sem moedas não dá pra reclamar, mano Tipo, não dá pra reclamar de sem moedas aqui, não Beleza Aqui tem alguns eventos pra fazer também Deixa eu ver outros eventos aqui Novos times Aqui também tem mais eventos pra gente tá fazendo Novos goals Aqui tem o que? Missões É... Não tô entendendo isso aqui muito Mas, basicamente, tem que assistir o vídeo E é isso aí, mano Tem que assistir o videozão aqui Deixa eu ver o que tem mais pra gente fazer aqui no vídeo de hoje Deixa eu ver se é o PAI de level Não o PAI de level Deixa eu ver que level eu tô aqui Tô nível 8 ainda, mano Tem que subir muito nível ainda Coletar já as missões diárias aqui, mano Pra gente tá pegando o level também Beleza, não completou ali Mas completamos algumas aqui Completamos já outras aqui Ganhamos um jogadorzinho ali Que é horrível Mano, já tô muito triste, mano Tô muito triste Porque, tipo Tô dando muito azar nos pack open Aqui no... No FC Mobile Beleza Tô no FC 24 FIFA 24, basicamente Tô dando muito azar, mano Muito azar mesmo Beleza Eu acho que ainda tem as joias pra gente gastar, mano É, a gente pode testar a nossa sorte lá, cara A gente pode testar a nossa sorte Atualizar meu time E jogar um Division Rivals com o time atualizado Só bora Dois... Dois... Dois packs aqui Beleza Dois... É, dois packs, mano Vamos abrir dois packs E tomara que tenha sorte, cara Vamos lá Cara, eu torço muito pra que brilhe, mano Se brilhar Vai ter dancinha Se brilhar vai ter dancinha Ai... Vamos de pouco em pouco Não brilhou Então não vai ter dancinha Calma lá Eu falei Se brilhasse, mano Caraca Vem um zagueirão, mano Se fosse eu Neymar aqui Aí eu me acabava aqui, rapaziada Vamos ver aqui Fora da lista Ralandizão O homem veio pra ajudar no time Só, mano Cara, pior que o meu 1coco é 82, mano Caramba O meu 1coco é 82 Eu vou colocar o Ralandi aqui O Ralandi vai perder um pouco de atributo? Vai Até porque eu não treinei ele ainda e tal Lateral esquerdo Já vou colocar Cap de Vilha Zagueirão 82 Vou colocar Meia ME Meia esquerdo Já vou colocar Meia esquerdo Beleza? Tem muitos outros times que tem uns goleiros Pá E esse é meu time por enquanto, mano Esse é meu time por enquanto Deixa eu ver se eu esqueci de atualizar alguma coisa Mil milhão de anos depois Então esse é meu time aí, mano Deixa eu dar só uma treinada aqui no Ralandizada Ralandão, mano Ralandão Cometa Raland Tacada e tudo no Raland Só vai no Raland Suba classificação Não tenho nem Tem que colocar o que pra subir classificação? Depois eu vou ter que ver aí Vou jogar uma partidazinha com o meu time Atualizadíssimo Ah, e tem o trocar, família Tem o trocar aqui, ó Só bora, mano Pequinha ou pisada Será que vai... Mano, se brilhar eu danço Se brilhar vai ter dancinha Ah Olha lá, ó Encaixou tranquilo Encaixou tranquilo Beleza, já aumentou o preço do time Mas bora lá, mano Vou começar uma partidazinha aqui E, ó Vamos lá jogar Um contra um E só bora Division Rivals Jogar Vamos lá Tô na Liga Amadora Mas eu acho que dá pra curtir umas... Mano, não teve dancinha Não teve nada Mas, cara Eu creio que uma hora vai ter dancinha, mano Meu ataque 76 72 e meio de campo 77, 61, 62 e 60 Mano, tá chuchu Ó Tá liso Mas bora lá, bora lá, bora lá Eita, já tá lagando O inimigo sabe marcar, hein Não tá vindo pra cima Cap de Vila Haaland 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 Blessing Ah, cara Não, perdeu um gol na cara do gol, hein Isso aí é... É pra rasgar o contrato E mandar embora Haaland Aquela Vamos Aqui é Raid Steel, rapaziada Oxi Derrame Ha 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 O que esses caras tem com essa comemoração, véi Oxi Do nada, maluco Golaço, mano Golaço Colocada Lá dentro Que rir Aje Aje Já roubou a bola Aje Blessing Já dá aquela enfiada de bola pra um cocô Um cocô já dá aquela enfiada de bola pra Angus Angus não vai pro cá porque tá impedido Aquela Mano Mano, essas bolas aqui é muito roubada, véi Que isso, mano Olha o gol Por todos os ângulos pra você Bolaço, mano Olha isso Olha isso Três dedão, mano Três dedão grosso Três dedão grosso Blessing Com cocô Já dá aquela enfiada de bola pra Angus Angus Já dá aquele Passizão Pra Doe É isso aí que eu gosto de ver Tem que ser o coletivo Um, dois, fácil Pra matar o jogo É isso aí, mano Trabalho em equipe Trabalho em equipe do time Tá funcionando, hein Olha essa assistência, mano Que isso Aquele Voleiozão Que fura a rede Já tá 3x0, mano Isso aqui tá easy demais Isso aqui tá easy demais Faltou do Cometa Ele tá pedindo, rapaziada O Cometa Halland tá pedindo dele Olha ele lá, já sozinho, ó Cometa Halland Cometa Halland Cometa Halland Foi quase Foi quase Foi quase Bora que o Hallandão Quer fazer um gol, rapaziada Hallandão Cadê Hallandão? Cadê Hallandão? King Halland Halland Nova contratação Pra fortalecer o ataque do time Halland 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 Já dá aquela matada Aquele chute Cara, as bolas de Halland Não tá entrando lá ele Cadê Halland agora? Mano, aqui é nele, mano Que isso, Halland? Que isso, Halland? Parado num bailão Num bailão Ela compôs Que isso, Halland? Halland Não, mano Esse chute aqui Os ângulos pra você Hallandão deu uma assistência Sem querer, mano Até brincando O homem é bom, velho Até brincando O homem é bom, mano Até brincando O homem é bom, mano Bora, Cocô Passa Hallandão Ele tá pedindo a bola, hein? Comenta Halland Daqui, Halland Daqui, Halland Aí não, Halland Aí não, Halland Eita Entrou Entrou cabeça branca aí, rapaziada O dono da lanche É o cabeça Ai Aquela pro cometa Colocada, Halland Colocada, Halland Colocada, Halland Vamos Oxi É um Buda agora, hein? Olha isso, mano Lá vai, Halland Carrega a bola Aquela colocada Onde a coruja Costuma dormir Halland Halland É o nome dele Hallandão, ó Hallandão, ó Hallandão, ó Oxi, Halland Que isso? Que isso? Mas já pensou um gol sem querer aqui Ah, se eu faço esse gol aqui Na moral, saiu pulando Eu Parado no Hum Foi mão ali, hein? Mas eu vou deixar passar, hein? 6x0 E é isso, rapaziada, mano Jogamos muito O timezão tá entrosando demais High skill Tá mostrando que tem skill alta Beleza? Tamo mostrando que temos habilidade E é isso que eu tô gostando de ver, mano E vamos pra Liga de Armadura 2, né, mano? Armadura 2 aí Divisão Rival Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo aí, cara Tamo junto Valeu, falou E fui Tchau Beleza Obrigado.